As máscaras descartáveis produzidas, principalmente de tecido sintético, conhecido como TNT, estão sendo amplamente utilizadas pela população pela praticidade, custo baixo e por não necessitar de ser lavada. Mas a necessidade do uso, ao mesmo tempo que evita a transmissão e contaminação da Covid-19, trouxe um agravante, o descarte incorreto das máscaras descartáveis. Hoje é comum você encontrar nas ruas aqui do município de Rolim de Moura, máscaras assim, descartadas dessa forma que você está vendo, jogadas pelas ruas e avenidas, como de uma forma incorreta e de responsabilidade de quem fez isso. Pois se porventura quem descartou essa máscara dessa forma estiver contaminado com a Covid-19, ele pode também oferecer risco para as outras pessoas que passam pelo local. Devido à pandemia do coronavírus, as máscaras passaram a fazer parte do vestuário de muitas pessoas, sejam laváveis ou descartáveis. Elas são fundamentais para prevenir a disseminação da Covid-19. Entretanto, além de saber usá-las de maneira adequada, a população precisa fazer o descarte correto. Estão sendo jogadas aí pelas ruas, pelos lotes baldios, isso pode trazer transtornos tanto ao meio ambiente quanto a pessoas que podem vir a se contaminar. É necessário que as pessoas tenham a atenção de descartar as máscaras cirúrgicas nos lixos, pois, além de evitar infectar ao próximo, também contribui para a preservação. Quando vocês não precisarem mais das máscaras, ou as máscaras se tornarem servíveis, vocês devem colocar em um saco plástico resistente e descartar no lixo comum. Não tem problema em descartar no lixo comum. Se a pessoa, por um acaso, estiver infectada, ela deve descartar da mesma forma, porém em saco duplo, bem resistente, e de preferência que ela anote que é um lixo contaminado, para que as pessoas que façam trabalho de recolhimento manuseiem de forma correta esse lixo. Por estar em contato direto com o nariz e a boca das pessoas, as máscaras podem conter diversos tipos de vírus, entre eles, o causador da Covid-19. Por isso, é preciso ter cuidado na hora de retirar a máscara. Eu peço a todos que evitem aglomeração, mais uma vez, que tentem se cuidar o máximo para que a gente diminua os casos em Rolim de Moura e voltamos à fase mais branda, que é a fase 3. Que, se cuidando, todos sairemos mais fortes e venceremos essa doença. Então, vamos lá.